Vai, 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 vai estourar aí, padaço Ó Ó, puxando ferro O que a gente deveria tá fazendo? Nossa, maluco Vem cá, no que você tá pensando? Tu não tá preocupado com coroa, não? Até aceitou eu pra outra divisão sem nem pensar É que eu quero ficar mais forte Mas dá pra ficar mais forte aqui também Não é literalmente isso aí que a gente tá fazendo agora? Tem razão Se eu ficar aqui eu também posso ficar mais forte Só que Eu quero que isso aconteça mais rápido Ele vai em busca de poder mais rápido A todo custo Poder focar em proteger o Kafka Próxima vez? Então você acha que o Coroa tem chance real de voltar? Ele tem sim E quando ele voltar Eu não quero me arrepender por ter sido um fraco E muito menos seu Motivou Motivou legal Design de Pokémon, né? Ela De personagem de Pokémon Na verdade Espero que seja boa notícia mesmo O nome do episódio é o nome do Kafka Termina a Shiro Recebe ordens para comparecer Neste momento o diretor Shinomi está avaliando o Kaiju número 8 Espere aqui até eles terminarem Certo Você vai apenas observar Ah é! Terminou ele Indo pra cima Parecendo que tava descontrolado É, então Por isso que eu tô no hype Porque ele perdeu o controle no final do último EP Sim Ele foi pra cima do carinha lá Pra matar Ó lá Acabou aí, ó Eita Não faz isso Você é humano, não é? Por favor, Capitão Tá porra Mas ainda É como uma fera Que sequer considera a abertura Que cria ao atacar Caralho Eita caramba Potente, hein? Que se garante na regeneração do corpo Isso quer dizer que ele não é capaz de me derrotar Com o raciocínio de um ser humano Nossa O cara tá desviando? Ó, louco Caraca Oh, essas armas de caju É bolada, hein? É Olha isso, maluco Ué Eita, ele transformou o núcleo O louco Que isso Que caralho Nossa Maluco Misericórdia Misericórdia Insano Não acredito Ele está conseguindo lutar de volta igual Com o caijun numerado Mas tem um problema Se seu pai quisesse matar ele Teria feito isso No primeiro ataque Quando ainda estava na forma humana Ainda assim Parece que o salão Porra Corajoso Parece o Xavier, né? Porra, desse jeito aí Não tava aparecendo muito não, né? Não tá muito... Bem hardcore, né? Ó, pega a visão, hein? Brabo Isso é pra vida Aprendam Ou seja, a verdade está nas ações Não é? Potente A peste Tá ficando vermelho Mano Mano E agora? O que ele vai fazer, mano? Caraca, velho Tá ficando mais forte A cada minuto Ô, se ele matar o carinha Aí fudeu, né, mano? Não, ele não vai matar, velho Será, cara? Olha essa trilha Sei não, hein? Nossa, a animação tá absurda É capaz do carinha matar o Kafka, né, velho? Puta que páreo O que você falou? Ô, nada Retira o que eu disse Ele vai conseguir Agora Agora Tá chorando? Ainda não Vai cá Fica Dá um jeito Vai cá Fica Desperta Nossa Misericórdia, velho Será que ela vai lá? Vai ter que matar Mano Vou precisar Latar o Kafka Puta merda Agora Nossa, tô arrepiado, cara Nossa Arrepi muito Porra Vai, mano Caralho Que força de vontade absurda O que é? Que coisa é essa? Vai comer Vai engolir ele Engoliu por inteiro O que? O que? Puta merda Último golpe Final Eu tinha esperanças Mas acho que é o fim No Não Não Ele é o Prota Eu não admito isso Não, quem vai morrer é o loirinho Não, o Kafka Não consegui fazer alguma coisa As pernas dele Ele vai ter que viver com as pernas de caju E pá Aí fodeu É loirinha A mina Criança ainda Vai, Kafka Ainda dá Acorda, porra Olha Essa jorrada de sangue, mano Caralho Ele acertou ele mesmo, mano Que episódio absurdo, cara Porra Nossa, véi Receba, então Não, depois dessa Assim, ninguém Admitir que ele é humano mesmo É Poxa Não, ele foi testado no limite agora Real No limite No ápice Caraca Vai ver ele sem perna? Eita porra Eita porra Tamanho Essa desgraça, maluco Narumi? É o japonêsinho? Não Eu esqueci, não Eu nunca vi essa arma Oxe, mano Parece o De Boku no Hiro Ah O Shigaraki Não, o Dabi Sei lá, véi Parece algum personagem de Boku no Hiro Primeira divisão Olha, ele não é na busca do PJ, não? Será que nós ouvimos? Eu nem lembro Tinha um olho rosa Não sei se era ele Eu acho que é Nossa, essa arma, mano Colocar na equipe A avaliação do diretor-geral Shinomiya terminou Sim Por último Queremos ouvir sua opinião sobre Ribino enquanto oficial superior dele Capitã Mina Ashiko Certo Sabemos que você tem observado o Kafka Ribino desde que ele se arrestou Segundo nossa investigação, você o conhecia desde antes do alistamento, correto? Correto Porém, em nenhum momento eu mostrei qualquer favoritismo em relação a ele Segundo os registros, você reprovou Ribino desde o princípio Quem deu a recomendação para prová-lo foi, na verdade, o vice-capitão Oshima Caralho, vice-capitão Japinha lá Seu relatório vai ser apenas uma pessoa mais nesse processo Quero dizer que sua declaração não afetará o destino do Kaiju número 8 Então, não gostaríamos que você se sentisse responsável pela decisão que acabarmos tomando quanto a ele Sim, senhor Já pode começar O único capaz de decidir se Kafka Ribino é um Kaiju ou um ser humano é um especialista Então, sendo assim, vou falar sobre Kafka Ribino enquanto soldado sob meu comando O soldado Kafka Ribino, durante a operação em Sagamihara Contribuiu para a missão ao achar os órgãos reprodutores dos Kaiju Depois, resgatou seus companheiros várias vezes numa demonstração de lealdade Vale ressaltar que na luta contra o número 10, ele destruiu a bomba dos Kaiju Foi insano isso aí E salvou a terceira divisão de ser aniquilada Que diferença isso tudo faz Ele só conseguiu fazer tudo isso graças ao seu poder de Kaiju O fato de que Kafka Ribino conseguiu isso sendo apenas um recruta é prova de que ele é um Kaiju Sim, vocês têm razão A força de combate dele quando entrou era de 0% Foi por muito pouco que foi aprovado como recruta Antes disso, ele foi reprovado na prova 12 vezes consecutivas E o Kafka também é o mais velho entre todos os nossos recrutas Você quer dizer que ele usou a força de Kaiju para entrar de maneira injusta? Eu quero dizer que ele nunca desistiu Oh, mexeu a sobrancelha Chamou atenção Ela lembra tudo ainda Ok E Tchau, tchau. 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 Tchau. Boa, mudou a cabeça da galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu tô arrepiada, velho. Foi absurdo demais, cara. Tchau, tchau, tchau. Ó, chegou agora. O melhor amigo do Kafka. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O bonita Holly, tchau, 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 tchau. E aí,birdão Мoce, todo indicated,ische�� Nedenna. As coisas se arrem甚至yeram,üyorsun e comeram toda sugato, até mesmo assim. Deve ter um caju intruso aí de novo. É aquele lá, não é não? É o mesmo? É outro. O número nove? Ai, meu Deus do céu. Vai acabar com algum suspense, né? Vai acabar no hype. Olha lá, nove. É ele. Ah, esse daí. Tem alguém ali, ó. Outro caju. Vixi. Misericórdia. Ah, ali deve ser o caju número dez, talvez. Cara, absurdo, mano. Que anime foda. Temporada concluída. Real. Já estou hypadaço pra próxima temporada. Também. Deve acontecer muita coisa louca a partir de agora, né? Foi já revelado o trailer da segunda temporada? Falaram que sim, né? Ou não? Eu não sei, mano. Esses dias lançou tanto trailer, mano. Acho que o de caju não foi, não, hein? Não? Não.